Tchau, Júlio. Vem. Yes. Yes. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo, quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então, para de perder tempo que quem não entende nada do assunto, basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. que quem? Ai, viado. Tempo pra caralho que eu não jogo com isso. Tempo pra caralho que eu não jogo com isso. Tô ouvindo um passo. Só botar no YouTube, mano. Como configurar o DS Studio? Mateu o mesmo cara de novo, ó. Tá aqui do ladinho, aqui ó. Ah, ele calculou até a velocidade do ar, viado, pra fazer essa bang aí. Esse cara tá no B, não tem como, mano. Já coloquei nada de conseguir. Poxa, às vezes três tem... Manda uma mensagem lá no meu Discord, que eu te ajudo. Manda uma mensagem aqui. Tem um cara aqui. O que é essa? Nossa, o cara está embaixo. Porra, está com bala pra caralho, viado. Que isso, ele largou 10 dentro do Team Mark IV. Manda salve aí, pãozinho. Manda 10 no Pix. Aí, manin. Ele vai ficar ali até o fim, velho. Dois, ó, de conta. . 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 Está procurando a conta de seus sonhos, até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova, então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Não, se quer ir, então não... Aí, aí, ajuda mais na fonte, negativo, essa fonte aqui é secreta. 10 no Pix, eu libero a fonte. Se 10 candango que querem a fonte no chat, mandar 1 real, cada um, vocês vão ter a fonte. Esse cara é doido. Isso, dá turbo. Isso aí, capeta. Caralho, mas está todo mundo com mira nesse meio, viado. Apá do céu, que difícil. Se ele der uma volta a fundo, ele merece planeta, terra inteiro para ele, viado. Não é possível, mano. Ele quer porque é que é a fonte, mano. Está até elogiando. Ah, meu peru, meu peru, meu peru, meu peru. Agora eu morri, peraí. Ah, ele caiu. Cara, planta aí, vai. Não vou plantar, não. Ah, eu vou plantar assim. Isso, os caras são safados. Duvido que não venha um fundo, cara. Olha lá. Caralho, mané. Eu tento não acreditar, mas, porra, é que os caras são lento jogando, cara. Se eles fossem um pouquinho mais rápidos, eu pegava esses burros. O céu tem que ter paciência, velho, para os caras dar retake. Para os caras não dar retake rápido. Ah, ele pulou na mira. Agora que ele mostrou que vai ser rush B, né? Vem. Ah, não, é meu, é meu, é meu. Não, ele não fez, ele não fez isso, não. Ah, não. Tem que matar 20 viado, o amigo aqui tá 07, 4 7 Entendi Essa aqui tá difícil ganhar, tá meus amigos Ai caramba, tá azar mano, ela tá 0,9 viado, 0,9, 4,7 Um kill só apareceu aqui Vai, só uma Caralho, atravessa a ponte, cara Filha da puta, mano Os caras não passam a ponte, viado, que isso, mano Esse cara, mané, não joga não O cara tá 0,10 viado, que isso, mano Mano, um kill ele não viu no jogo Já passou já, mano Caralho, ele salvou minha vida, meu herói, filho Ah, o cara varando, varando, varando 24 pra nada, viado O cara ficou 0 pra 11, mano O que é isso, brother? Pô, todo respeito, viado Mas tipo assim, 0 pra 11 com 100 de dano E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti